A Unibis Cultural apresentou mais um encontro da série de entrevistas História Contada com o fundador da Cirela, Eli Horn. No bate-papo, ele repassou a própria trajetória com a jornalista Mona Dorff, que comandou o debate. A série de entrevistas História Contada recebeu na Unibis Cultural o fundador da Cirela, Eli Horn, que contou sobre a trajetória de vida passando pela fundação da construtora de imóveis até os dias de hoje. O bate-papo teve como mediadora a jornalista Mona Dorff. Para nós, do terceiro setor de um Brasil, trazer uma liderança dessa com essa visão é totalmente um marco para um pensamento que possa nascer a partir dessa visão. Como ele mesmo disse, é um trabalho diário de convencimento para que lideranças empresariais e grandes famílias doadoras entendam que o papel da generosidade transcende simplesmente a generosidade em si, mas ela impacta em todo o entorno da nossa sobrevivência e da nossa existência. O empresário disse também sobre a fundação do Instituto Liberta, que tem a missão de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Eli Horn contou que passou pela Síria e Roma antes de chegar em São Paulo, onde começou desde pequeno a procurar por terrenos para construções. Ele também falou sobre a importância da filantropia e de ajudar o próximo. Eu acho que o Eli Horn deixou muito claro aqui na fala dele que a caridade, você fazer o bem, você ter uma causa, uma missão, é o passaporte diplomático para a eternidade, para você também fazer com que seus pais tenham um lugar melhor na eternidade. A mensagem da vida, o significado da vida é fazer o bem. Então, ajudar pessoas é dar uma essência à vida. Ou você escraviza o dinheiro, ou o dinheiro te escraviza. Depende de você a sua escolha. O debate com Eli Horn fez com que o público conhecesse mais sobre o papel de lideranças e de grandes famílias empresariais que se tornaram doadoras dentro de um modelo filantrópico inovador no mercado. Eu acho que é o ponto mais importante da vida dele, além de ganhar dinheiro, quer dizer, ganhou dinheiro, mas viu um propósito em ganhar dinheiro. Então, e um propósito que tem relação com Deus. Então, tudo isso foi o que eu mais gostei. Eu acho que ele é um exemplo onde ele consegue aliar a questão da espiritualidade com tanta força com um fazer prático. Eu acho que essa é a maior lição. O Sueli tem muito para ensinar a todos. É uma pessoa que tem uma bondade no coração e a mensagem que ele traz de fazer o bem toca muito a gente. A figura do Eli Horn é uma figura muito significativa na coletividade judaica. Tem conceitos dos iguais em termos de empresário. Tem conceitos religiosos muito diferentes da maioria dos empresários. E toda essa plataforma de ajuda e de se dedicar, de fazer o bem, acho que é uma coisa que a gente precisa ouvir e precisa replicar esse tipo de atitude. Olha, eu acho que cada um de nós pode pensar na missão que a gente tem aqui. E eu, como cientista, eu acho que eu também tenho uma missão muito importante. E eu sinto que eu tenho um retorno aqui na Terra. Eu não preciso ir para o céu para ter o retorno. Porque quando você faz o bem, o retorno que você tem dos pacientes, o pensamento positivo que você recebe, a energia positiva, é uma coisa tão fantástica que eu acho que a gente tem o retorno aqui. A gente não espera, não precisa esperar ir para o céu.